Olá, boa tarde, faço parte do Clube do Feras. Então, gente, eu entrei pro Clube do Feras porque eu precisava perder peso. E assim, gente, eu tava com 123 quilos. E eu sentia muita dor nas costas, muita dor de estômago e muita dor no começo da barriga. E eu fui no médico. Eu ia no médico direto por conta da dor nas costas. E o médico falou pra mim que eu precisava perder peso. Aí ele fez dois exames e deu gordura no fígado. E ele falou pra mim que só a dieta não ia resolver o meu caso. Que eu ia ter que fazer exercício físico. Então, eu encontrei o professor no Instagram. Assisti uma aula, eu gostei. A segunda, eu adorei. E a terceira, eu me interessei. Eu entrei, segui a orientação do professor e perdi 13 quilos. Isso foi no começo de novembro. Fui pra praia até mais magra. E assim, gente, eu continuei. Eu entrei pro Clube do Feras e continuei fazendo exercício. Hoje eu peso 99 quilos. Pesei no finalzinho de janeiro, eu pesei, eu tava com 99 quilos. E assim, gente, eu perdi, foi 24 quilos. Eu só tenho que agradecer o professor e o Clube do Feras. Porque lá as meninas, você tem o apoio das meninas, tem o apoio do professor. E eu amo a aula do professor. No começo é difícil. Eu fazia sem impacto porque eu não conseguia pular. Eu nunca tinha feito exercício. Tava totalmente ferrujada. No começo eu senti, mas já a segunda semana eu amei. E agora sim, eu já tô começando a fazer com impacto, porque eu já tô entrando no ritmo. E eu só tenho que agradecer o professor. Eu tenho muita gratidão pelo professor, por ter conhecido o professor. Muita gratidão por ter entrado no clube dos férias, do feras. Porque o professor sabe disso. Toda vez que eu coloco uma roupa e a roupa fica frouxa em mim, eu vejo que eu perdi peso. Eu mando mensagem agradecendo ele, porque eu não acreditava em mim. Eu fazia essas dietas que as pessoas me ensinavam. Eu fazia, tomava chá, seca barriga e me dava caganeira. Eu fazia a dieta que os outros me falavam. Eu emagrecia dois quilos e depois voltava tudo de novo. Então, com o professor, seguindo a orientação de um profissional, é melhor. Você faz ali direitinho, bonitinho. Eu só tenho gratidão. Eu só tenho que agradecer por ter conhecido o professor. E ter conhecido o clube dos feras. Sabe, gente? Se vocês entrem, vai com fé, acredite. Se eu conseguir, vocês conseguem, mas vocês têm que acreditar.